Música Estamos de volta com o Dia da Indústria no Pavilhão Brasil, na COP27. Para falar sobre transição energética, o que isso significa para o Brasil? Estão conosco aqui no palco a vice-presidente de Estratégia e Sustentabilidade da Raizen, Paula Kowalski. O vice-presidente de Geração, distribuída da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, Absolar, Bárbara Rubim. A diretora executiva corporativa do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, Fernanda Delgado de Jesus. O diretor científico e executivo do Centro de Pesquisa em Inovação em Gases de Efeito Estufa, RCGI, FAPESP e Shell. Júlio Meneghini. E o gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, também o moderador deste painel. Davi, a palavra é sua. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Iniciamos aqui o nosso último painel do dia. Um painel que traz a importância da transição energética quando se considera um escopo maior, uma transição para uma economia de baixo carbono. Falamos bastante sobre esse assunto nos primeiros painéis, mais especificamente sobre hidrogênio. Migramos aqui junto com o Júlio para que ele possa fazer uma complementação dentro desse painel. Um painel que tem uma abrangência bastante importante. E por isso que a gente trouxe aqui os palestrantes para colocar suas ideias e também aqui seus modelos de negócio. E, principalmente, reforçar o que a gente vem falando aqui em vários fóruns internacionais. Mas, especificamente, a CNI vem trabalhando muito esse assunto. É um assunto que a gente vem discutindo. A Paula vem trabalhando com a gente no B20 também. E traz algumas oportunidades também, principalmente qualificando as discussões internacionais. Claro que se fala muito em expansão de renováveis, desestímulo para combustíveis fósseis. Mas a gente tem algumas particularidades que eu sempre falo. O Brasil é um dos únicos países que, em qualquer posto de combustível, você consegue abastecer seu carro com etanol, com biodiesel. E isso é resultado de uma política pública de vários anos. Política pública desde a década de 70. Desenvolvimento da infraestrutura, capacitação. Então, é todo um arcabouço que demorou bastante e recebeu muito investimento. E traz também essa vantagem competitiva para o Brasil. Falamos muito sobre esse assunto ontem, em algumas palestras. Estamos trazendo aqui alguns outros pontos de vista para que a gente possa complementar todo esse trabalho. Mas eu já queria iniciar com a pergunta mais geral. Uma pergunta que ele provoca no sentido de se considerar também o contexto e o cenário já político que a gente vive hoje em dia. Eu acho que ele trouxe transparência também e oportunidades e desafios para setores, para países e para empresas. Mas o que a gente sabe hoje em dia é que, quando se fala em transição energética, a gente não tem uma receita de bolo. A gente precisa considerar as especificidades, considerar os setores econômicos, os países, suas particularidades. Então, é nesse contexto que eu inicio aqui já a minha pergunta. Eu queria já iniciar com a Paula, trazendo essa necessidade, o que falta para a gente garantir essa gestão estratégica dos recursos, quando a gente considera a transição para uma economia de baixo carbono, mais especificamente uma transição energética. Essa é uma boa pergunta, não é? O que falta? Se a gente parar para pensar, como você pontuou bem, o Brasil, a gente vive no mundo uma situação onde a gente vinha discutindo com bastante intensidade a questão das mudanças climáticas. E a gente acabou de viver um período mais intenso de guerra, que continua aí, ninguém sabe muito bem qual vai ser a solução. E, nesse contexto, veio para a mesa não só a discussão das mudanças climáticas, mas a discussão de segurança energética e de segurança alimentar. E aí, se a gente pensa nesse contexto e olha para o Brasil, a gente tem hoje, dentro de casa, duas potências ou uma potência verde ancorada na agricultura, através dos biocombustíveis, e ancorada na energia limpa. E aí a gente traz para a mesa aqui a geração hidrelétrica, a geração solar, a geração eólica e etc. Então, eu acho que talvez o que falta para nós, o que falta para o Brasil, é conseguir educar e se posicionar fora do Brasil, com uma história, com um discurso, com uma atitude política, que permite que o mundo não fique só olhando para o que a gente faz de errado. Tem um monte de coisa que a gente faz de errado, tem um monte de coisa que a gente precisa melhorar, desmatamento ilegal, simplesmente não pode existir porque é crime, a discussão não é nem se é desmata ou aumenta, não é crime, acabou. Tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa resolver essas coisas, entre outras coisas, para que o mundo reconheça no Brasil, um país que tem uma potência e uma capacidade de suprimento de energia e de alimento incomparável. E aí, falando um pouquinho aqui do etanol e da cana-de-açúcar, para quem não sabe, a cana-de-açúcar ocupa talvez 1% da área do Brasil hoje, responde por 19% da matriz, se a gente somar o etanol, a geração de energia elétrica, etc. Se a gente pegar os biocombustíveis na ótica global, os biocombustíveis como um todo ocupam aí 8%, 9% da área global. E a gente está aqui, no meio de um desafio enorme de gestão de mudanças climáticas, batendo nos biocombustíveis, o mundo está batendo nos biocombustíveis, que ocupam só 8% da área, a cana é só 0,5%, by the way, de novo. Quando, na verdade, a gente devia estar discutindo os outros 92%. Então, assim, eu acho que o Brasil tem, sim, o que está faltando para a gente, menos olhar para dentro e mais efetivamente permitir que esse discurso vá para fora, na forma que tem que ir, da forma como a discussão tem que acontecer. Acho que a gente tem uma oportunidade grande que está aqui na nossa frente e eu espero que a gente não desperdice mais uma oportunidade como a gente tem o hábito de fazer. Com certeza, Paula, e você me lembrou da discussão que temos em relação ao LDC. Então, muito se fala sobre o mercado de carbono, o mercado de carbono não vai resolver tudo. Ele precisa ser complementar, se precisa trabalhar a questão do desmatamento ilegal, principalmente, trazer um entendimento sobre a expansão dos renováveis, solar, eólica, biomassa, é claro, e fortalecer, principalmente, a nossa política nacional de biocombustíveis. Mas eu queria passar agora para a Bárbara, para trazer a visão da área solar. Qual seria a sua perspectiva, Bárbara? Obrigada, Davi. Agradeço também o convite para participar desse painel hoje. A Solar, que hoje corresponde à terceira maior fonte da matriz elétrica brasileira, potencialmente terminando o ano na segunda posição, então devemos ultrapassar a eólica na matriz, por um esforço que tem sido puxado graças ao setor privado, que tem investido e acreditado na fonte, sobretudo na sua forma distribuída, então nas pequenas instalações que hoje já estão presentes em mais de 1 milhão e 400 mil unidades de consumo de energia elétrica do nosso país. Eu concordo com o que a Paula colocou, tentando então agregar uma outra perspectiva, eu acho que o setor de energia no Brasil, eles sempre, e outros setores também, acho que agricultura, água, eles sempre foram pensados como silos. E isso permitiu o desenvolvimento do setor até certo ponto. A gente conseguiu fazer isso muito bem com energia, a gente construiu uma política para renováveis por meio do Proinfa, por exemplo, que levou a eólica a progredir muito, uma política de leilões para solar muito forte. Mas o momento em que a gente está discutindo mudanças climáticas no contexto de segurança, mas também no contexto de uma transição energética, que vai precisar ser justa, porque a gente precisa começar a conversar de uma transição que seja inclusiva, de uma geração de emprego, que comece também a abraçar os trabalhadores que estão em outros setores, não só nova geração de emprego ou uma nova força de trabalho, a gente vai precisar começar internamente a construir políticas públicas que sejam transversais. Então, planos de expansão setoriais que olhem, que sejam multissetoriais e permitam, então, a gente, de fato, agregar muito esses setores. E aí eu vou dar só um exemplo, a Paula comentou muito a questão da agricultura e do uso do solo no Brasil. A gente tem uma tendência na qual o Brasil está se tornando um líder na América Latina, por exemplo, o que se chama agrofotovoltaico, que é estudar os tipos de cultura que se beneficiam de um sombreamento causado, por exemplo, pela instalação de sistemas fotovoltaicos, e isso seria uma forma de usar esses locais para a instalação do sistema sem ocupar uma área do solo que poderia ter outra destinação e ainda favorecendo a produção de alimentos naquele local. Então, esse desenvolvimento de cultura cross, acho que é muito importante para a gente conseguir gerir melhor os recursos que a gente tem dentro do nosso país. E fora do Brasil, acho que a gente precisa também começar um programa mais intenso de mostrar como a gente consegue exportar conhecimento também do Brasil do ponto de vista de gestão, de desenvolvimento de renováveis. O Brasil é líder nisso, tem um potencial em termos, quando a gente pensa não só na solar, mas complementarmente, olhando para outros países do mundo, que é um dos maiores que a gente tem, sobretudo quando a gente junta água e eólica e a própria energia solar. Então, o desenvolvimento de programas de cooperação em que a gente consiga realmente trocar esse conhecimento, levar e aprender também com outros países que já estão trabalhando, por exemplo, melhor a questão do hidrogênio, ou mesmo a questão da hibridização de usinas, é essencial para o momento que a gente vive hoje. Obrigado, Bárbara. Setor, petróleo e gás. Uma visão mais ampla, considerando aí uma grande participação. Queria que você dê essa sua visão para a gente, Fernanda. Obrigada, Davi. Gente, boa tarde. É um prazer para o IBP participar dessa discussão. Agradeço ao CNI o convite. Eu concordo com o que a Paula colocou, eu concordo com o que a Bárbara colocou. Na verdade, o Brasil tem um problema bom. Eu gosto de dizer que é um problema bom. A gente tem uma miríade de fontes de energia, a gente tem os hidrocarbonetos, a gente tem energia eólica, energia solar, a gente tem as biomassas, os biocombustíveis. Em se plantando, tudo dá. A gente aprendeu isso no segundo grau. Eu acho que a gente precisa de uma grande articulação, como apareceu na fala da Bárbara. Essa grande articulação que endosse a vocação nacional e seja a vocação que for, se vai ser um país dos hidrocarbonetos, se vai ser um país da energia renovável, mas que faça uma política transversal, que tenha uma vocação para esses energéticos, seja essa política a que for, que a gente abrace isso e siga nessa direção. Eu acho que isso é o que falta. Essa grande articulação. O dono da bola, quem vai ser o dono da bola que vai levar o Brasil nesse desenvolvimento e nessa direção. Eu acho que esse grande papel é que ficou um pouco perdido nessa direção. A gente tem tudo para ser esse grande protagonista, como a Paula falou, organizando a casa e deixando esse legado para o mundo. A gente sabe como fazer, a gente tem todas as condições para fazer, a indústria de oligás tem como contribuir com expertise, com fontes de financiamento, com toda a tecnologia, com toda a parte de P&D e com todo o aporte de conhecimento que a gente pode fazer. Então, acho que, na verdade, é uma narrativa única para fora do Brasil e uma articulação maior, transversal, como a Bárbara falou, transversal, e que termine com essa coisa dos silos, que seja uma coisa que trabalhe. Agricultura, energia, a gestão da água, para que a gente consiga trabalhar em uníssono e uma coisa só em direção a um bem comum. E o mais importante, trazer a sociedade para o debate. No final, a gente não pode esquecer, a gente não pode perder de vista que, no final da economia, no final de qualquer sistema econômico, existe a sociedade, existe a sua família, existe a minha família, existe a família da Paula, que precisa ser protegida nessa transição energética que tem que ser justa. Ela não pode deixar ninguém de fora. Então, como essa transição vai ser feita, a gente não sabe, nenhum país sabe como vai ser feito. A gente sabe que a gente precisa estabilizar a temperatura da Terra em um grau e meio ou, pelo menos, alguma coisa próxima disso, já que parece que a gente não vai conseguir alcançar isso de alguma forma. Então, a gente tem que estar próximo disso. Como vai ser feito, a gente não sabe, ninguém sabe. Vai ser por tentativa e erro, como a própria crise da Europa, já deixou demonstrado isso. Vai ser por tentativa e erro. Então, trazer a sociedade para o debate, em espaços como esse, em espaços de discussão, como a gente faz no Brasil, para mostrar, olha, vai ser difícil, vai ser complexo, vai ser raro, vai ser cada vez mais dinâmico ou menos dinâmico, para que ela se sinta protegida e partícipe do processo. Então, uma maior integração, uma maior transversalidade e trazer a sociedade para o debate. Acho que esses seriam os pontos mais importantes. Com certeza, você fez uma analogia da diversidade da matriz energética. A gente sempre compara com o setor financeiro também. Quanto mais diversificado, menor o risco. Certamente, tudo mais diversificado e a própria guerra da Ucrânia e da Rússia hoje mostrou essa dependência russa, só deixou exposta que qualquer vulnerabilidade é muito complicada. Então, quanto mais plural a matriz, menos vulnerável aquela economia. Não só uma pluralidade energética, mas uma pluralidade de players também. Então, quanto mais aberto o mercado, quanto mais dinâmico o mercado, seja o mercado de biocombustíveis, seja o mercado de energia solar, seja o mercado de óleo e gás, quanto mais players eu tiver trabalhando, quanto mais energéticos eu tiver disponíveis, mais dinâmico esse mercado e menos vulnerável ele vai ser. Vou botar agora o Júlio também dentro do jogo. Júlio, biocombustíveis, gás natural com emprego de tecnologia, investimento em CCUS. falamos aqui de solar, todos os insumos para a produção de hidrogênio. Como é que está a visão da Shell nesse aspecto? Eu não diria apenas a visão da Shell, mas a visão do centro que eu coordeno. Primeiro, gostaria de agradecer, Davi, pelo convite. É um prazer estar com você aqui pela organização desse painel pela CNI. E é um prazer estar aqui com as companheiras aqui que acabaram de falar. E eu, de uma certa forma, eu vou complementar com algumas coisas que estamos fazendo, seguindo a linha daquilo que a Fernanda acabou de falar, a Bárbara e a Paula. O nosso centro é um centro que tem trabalhado com a questão de gases de efeito estufa, é um centro que tem o patrocínio, os fundadores, os patrocinadores são a FAPESP e a Shell, e atualmente é o maior centro de pesquisa da Universidade de São Paulo, e um dos maiores centros com patrocínio da FAPESP. Então, o foco do centro é a questão de reduções de emissões de gases de efeito estufa e suportar o Brasil a cumprir com as NDCs. E algumas coisas que eu vou mostrar são dados extremamente recentes que vinculam aquela questão que a Fernanda acabou de falar, a questão da utilização de diferentes soluções locais e que eventualmente vão ser exportadas e vão ser utilizadas em outros locais nessa fase de transição energética, vai ser aquilo que vai permitir que nós consigamos nos limitar a esse aumento de 1,5 grau centígrado em relação àquelas emissões na época da Revolução Industrial. O nosso centro está montado e foi concebido no modelo da hélice triples, no qual nós temos a academia, a indústria e o governo. Academia, a USP e outras universidades que fazem parte do RCGI, não apenas no estado de São Paulo, no Brasil, e outras quatro universidades fora do Brasil. A indústria, a Shell é a fundadora, a patrocinadora, mas temos já Repsol, Petronas, Repsol Sinopec e outras empresas patrocinando e o governo, através da ANP, através da FAPESP, Governo do Estado de São Paulo, e esses são os seis grandes programas. Então, nós temos o primeiro programa NBS, Nature Based Solutions, o segundo programa BEX, Bioenergy Carbon Capture and Storage, CCU, Carbon Capture and Utilization, GHG, Greenhouse Gas, Geofísica e Advocacy. O Advocacy faz aquilo que a Paula acabou de mencionar, ele tenta fazer com que, com a transdisciplinaridade, você tente integrar todas as tecnologias, não apenas do ponto de vista de engenharia, de implementação, mas também através da percepção pública, estandarização e a questão aí legal. Rotas para descarbonizar o Brasil, nós vemos aí que nós temos as rotas onshore, na terra, que envolve aí desenvolvimento de soluções baseadas na natureza, a questão de captura e armazenamento de CO2 e utilização também. E no oceano, essa questão aí que está cada vez mais tornando uma realidade no Brasil, a questão de geração de energia eólica offshore, temos um potencial enorme, juntamente com o pré-sal e a capacidade de armazenarmos aí em cavernas de sal, no próprio pré-sal e nos reservatórios armazenarmos carbono, torna o Brasil aí um eventual líder nessa área. Juntando a parte de on land e on the ocean, nós vamos, acho que sem dúvida alguma, nos tornarmos um líder. Nós, lá no RCGI, vamos ter a primeira planta piloto para a produção de metanol verde, utilizando o novo processo que foi patenteado. Essa planta deve estar pronta já no final do ano que vem. E o que é mais interessante, eu acho que venha mais aqui do interesse desse painel, nós vamos ter a primeira planta para a produção de hidrogênio a partir do etanol e alguns números aí que nós já temos aí para a produção de um quilo de hidrogênio, nós vamos precisar de 7,6 litros de etanol, mais 2 kWh, 2 kWh, o que torna esse hidrogênio extremamente competitivo. E partindo do pressuposto que no Brasil nós temos já a infraestrutura para distribuir etanol, qualquer lugar do Brasil você tem a possibilidade de um caminhão tanque chegar com etanol ou caminhões tanques, então você passa a produzir o etanol na ponta a um custo muito menor do que você teria, por exemplo, para liquefazer o hidrogênio. Para você ter uma ideia, a liquefação de hidrogênio, somente o custo é 12 kWh por quilo de hidrogênio. Então nós vamos ter um custo muito menor e uma possibilidade de levar na ponta o hidrogênio. Então a Vale, por exemplo, vou dar um exemplo da Vale, precisa numa mina descarbonizar através, você retirar o uso de diesel, você passa a ter um caminhão que poderia ficar transportando minério 24 horas, 5 minutos para você abastecer com um hidrogênio produzido através do etanol que só libera CO2 aí na ponte, CO2 da biomassa. É um CO2, vamos chamar assim, reciclável, né? Então isso, o Brasil, a USP vai ter a primeira planta e com essa planta nós vamos poder ter um hidrogênio que vai ter uma pegada de emissões de CO2 menor, até mesmo menor do que o hidrogênio de eólica e solar, se você considerar o life cycle da produção do etanol e esse etanol você estiver utilizando tecnologia de captura e armazenamento do CO2, o Bectis, né? Então aí alguma, aquilo que é a pegada do etanol que é por volta de 25 gramas de CO2 por megajoule, você pode eventualmente ter um etanol com menos 25 gramas de emissão de CO2, ele vai estar capturando se você utilizar o Bex nessa equação e não tiver nenhum combustível fóssil na produção do etanol. Utilizarmos biometano ao invés de diesel para o transporte. E aí se você colocar uma conta que ainda é, são dados ainda, mas o lado esquerdo é quantas gramas de CO2 nós temos para a produção do megajoule de hidrogênio e você vê que somente o único hidrogênio que compete é o hidrogênio originário de solar e eólica na Europa. Porque se você fizer eletrólise ou reforma, que é a forma convencional, o caso de reforma de gás natural nos Estados Unidos, a emissão é muito maior, porque você utiliza gás natural. E mesmo você fazer eletrólise nos Estados Unidos para a produção de hidrogênio, tem uma pegada muito maior de emissões, porque a matriz energética americana é muito dependente do gás natural e do carvão. E esses dados, se você colocar e traduzir em dólares por quilo de hidrogênio gerado, nós temos ainda uma curva de aprendizagem aí para nós seguirmos. Essa planta que nós vamos ter na USP, aqueles números que eu disse agora há pouco, eles são antes de otimizarmos a planta. A planta vai ser ao patrocínio da Shell, juntamente com a Raizen, com a Hytron, que vai nos fornecer a planta, o Senai Cimatec, que faz parte do projeto, e essa planta piloto vai produzir 5 kg de hidrogênio por hora e vai estar funcionando provavelmente no final de junho, primeiro semestre do ano que vem. E o hidrogênio nós vamos utilizar para 3 ônibus movidos a célula combustível que já estão na USP. E isso tudo mostra o potencial, eu venho chamar, é o etanol 3.G, não é o etanol 3.G da biomassa, algas e etc., é o etanol com BEX. Eu falei bastante disso ontem de uma maneira muito menos técnica e muito menos detalhada, que a gente está tendo oportunidade de ver agora, mas essencialmente o que a gente está falando é que o etanol é o futuro no presente, porque a gente larga de uma solução presente, que é usada na frota hoje, que já tem uma participação importante na matriz, com potencial de descarbonização, que já coloca o Brasil em uma posição super interessante, mas a gente não para por aí. A molécula de etanol tem uma pluralidade enorme. Essa é muito a ideia que a gente tem, quando a gente decidiu que a gente ia parar de chamar as nossas usinas de usinas, e que a gente ia chamar as usinas de bioparques. Por quê? Porque a ideia é justamente ampliar o portfólio de produtos renováveis a partir dessa matéria-prima, que é tão fantástica como a cana. É a planta que é mais eficiente na transformação de energia solar em carbono renovável. E quanto mais a gente amplia esse portfólio de produtos, mais a gente aumenta essa eficiência. E escapa de uma discussão grande que está acontecendo na Europa, que eu falei um pouquinho aqui no começo, que é essa discussão de competição com alimentos. A gente está falando do mesmo hectare de terra que eu produzo hoje açúcar, etanol e faço cogeração. Eu vou produzir etanol de segunda geração, eu vou produzir biogás, vou tratar e vou fazer biometano, e depois eu vou produzir hidrogênio, e depois eu vou usar o carbono da cana para fazer, no limite, proteína animal. Então, a gente tem uma jornada que, se a gente olhar, no longo prazo, em 2050, a quantidade de produtos renováveis que a gente vai fazer desse mesmo hectare de terra, portanto, sem aumentar em nada, zero, a competição por alimentos, e eu brinco, porque a gente faz isso tudo, e depois, enquanto está dormindo, é o maior produtor de açúcar do mundo, e 30% do trade flow global. Assim, só nas horas vagas. E aproveitando também a intervenção da Paula, ontem a gente falou um pouco sobre isso, mas conversar bastante com segurança energética, com baixo carbono, e eu queria saber também se é competitivo. Pessoal, eu acho que tem que ser, mas, olha só, tem que ser, e para ser competitivo, tem um desenvolvimento tecnológico, tem uma questão de escalabilidade, tem uma série de coisas importantes que precisam acontecer. Mas eu acho que tem um outro lado dessa moeda, que é o reconhecimento do atributo renovável. Porque é sempre a mesma história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, a gente fala assim, tá bom, eu quero comprar o combustível renovável. Ah, mas ele custa um pouquinho mais. Ah, não. Aí não dá, né? Então, assim, eu não estou fazendo aqui, argumentando que tem que ser 5, 6 vezes, não é isso, 5, 6 vezes mais caro. Mas tem que haver um reconhecimento do mercado, do atributo renovável, até que a gente chegue em um ponto de escala de desenvolvimento tecnológico, que isso não seja mais necessário. E você agora me lembrou também da pesquisa da CENI recente, que ela identificou uma alteração do perfil do consumidor, inclusive evoluindo na tomada de decisão de optar por um produto cada vez mais sustentável. Eu acho que isso também vale para a questão dos biocombustíveis. Mas isso também... Acho que a gente tem uma evolução geracional também, né? Exato, exato, exato. Porque a turma que está saindo de fábrica agora, as novas gerações, raciocina diferente, pensa diferente. Eu testo minhas ideias com os meus filhos, tá? Porque se eu criar uma tese e eles acharem que está legal, é porque está legal para o futuro, tá certo? E eu acho que, de novo, essa geração vem de fábrica com chip diferente. O código de valores deles é diferente. Então, a gente vai ter um encontro dessas coisas. Hoje custa um pouco mais, precisa haver um reconhecimento de mercado. Quanto mais o mercado reconhece, mais a gente desenvolve tecnologia, mais a gente ganha escala, até chegar uma hora em que as curvas vão se cruzar. Eu acho que o Júlio também trouxe algumas oportunidades aqui, já trazendo a Bárbara para o jogo. A gente falou muito de oportunidade de negócio, tecnologia, a gente sabe que uma tecnologia nova, ela leva um tempo para ela ficar competitiva, mas falamos também das vantagens comparativas do Brasil, falamos da matriz e tudo, mas tem um ponto também muito relevante, que é a agenda regulatória. E eu queria ouvir aqui a Bárbara, como é que ela tem trabalhado, o que falta, Bárbara, em termos de regulação para a gente alavancar de vez essa agenda? Obrigada, Davi. Eu tinha até pegado já o microfone também, porque vocês falaram do reconhecimento do atributo renovável e acho que na agenda regulatória é importante a gente lembrar que está atrasado no Brasil já há nove meses a regulação exatamente, a definição de como é que a gente vai identificar, valorar e trazer para o mercado os atributos socioambientais das fontes que a gente tem de energia no Brasil. Então, não só a eletricidade, que é uma demanda que foi trazida por uma lei lá em janeiro do ano passado, que é a Lei 14.120. E isso está atrasado. O governo acreditou muito que essa regulação, essa valoração, viria por meio do mercado de carbono. A forma como a gente tem visto as discussões aqui na COP, para o mercado de carbono regulado, na minha leitura, não vai favorecer o setor energético, exatamente por causa dessa pré-definição de que as usinas no grid não gerarem crédito. Então, acho que a gente vai ter que ter uma discussão de como é que a gente vai, então, valorar e reconhecer esse atributo que precisa, concordo plenamente, ser reconhecido pelo mercado. Mas, além disso, acho que a gente tem uma pauta regulatória extensa, falando de setor de energia, mas olhando também para a eletricidade, dado que grande parte da transição vai passar por meio de uma eletrificação que a gente tem dos setores e acho que, apesar de ninguém saber como é que a transição energética vai acontecer, esse é um caminho mais ou menos comum que os países têm rumado, eletrificar e depois renovar a sua matriz elétrica, que é um pouco mais fácil, digamos assim, para os países que não têm essa natureza e essa disponibilidade de recursos que a gente tem dentro do Brasil. A gente está passando por uma transformação do próprio setor elétrico com a vinda de um novo marco legal para ele que vai mudar muito e que vai abrir o mercado. E aí, acho que é importante a gente dizer que quando a gente olha também para outros países, o processo de abertura de mercado, que é um processo que a indústria já vive mais intensamente, de fato, de conseguir poder escolher o seu fornecedor mais amplamente de eletricidade, tem sido em outros países, e aí eu cito o Japão como exemplo, um processo que tem ajudado muito a trazer, trazendo o argumento também da Fernanda, o consumidor e a sociedade para essa discussão, para uma discussão, de fato, de futuro e de desenvolvimento. Mas, se a gente fosse olhar para essa agenda regulatória de uma maneira mais ampla, eu acho que falta, e aí eu quero voltar um pouco na sua primeira pergunta, porque a Fernanda falou uma coisa que me fez lembrar de um outro ponto que eu queria trazer, eu acho que falta uma consistência nas nossas regulações. Então, acho que o Brasil, o sentimento que a gente tem do ponto de vista de associação setorial é que a gente desenvolve políticas muito boas por um período, aí a gente tem um vale, aí a gente desenvolve políticas muito boas e vale. É um vácuo. E isso é muito difícil de a gente conseguir desenvolver setores assim. Olhando para uma perspectiva de indústria, por exemplo, a grande discussão que a gente tem no setor fotovoltaico agora, que é uma oportunidade enorme para o Brasil, é a necessidade de a gente diversificar a cadeia produtiva do setor, que hoje é 80% vinda da China. Então, em momentos como a pandemia, em momentos como o de crise, quando os portões, os portos da China fecham, como é que ficam os países com isso? Se a gente está falando, por exemplo, que a solar vai ser um grande combustível dessa transição, seja nas casas, seja na indústria, seja no produtor rural, a gente precisa, de fato, assegurar. E o Brasil é um dos maiores fornecedores de silício do mundo. Então, a gente, de fato, conseguir chamar essa indústria para o Brasil é uma oportunidade enorme, mas, para isso, a gente precisa de consistência de política pública. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E, para a gente ter consistência da política pública no setor de energia, eu acho que a gente precisa sair um pouco de um lugar de comodismo que eu vejo que o governo muitas vezes fica quando o assunto é planejamento energético. Na minha leitura, na discussão de mudanças climáticas, o fato do Brasil ter uma matriz enérgica, de energia, que já é bastante renovável, mas elétrica, que é tão limpa, coloca a gente num lugar de comodismo muito grande em que a gente olha e diz, eu já fiz a minha parte, em vez de a gente olhar e dizer, eu vou fazer mais porque eu vou ser líder. Então, Bárbara, quer dizer que precisamos de uma política forte, uma política de Estado que promova uma política industrial rumo à descarbonização. É nesse sentido que o setor de petróleo e gás tem trabalhado em termos de investimento? É nesse sentido que o setor de óleo e gás tem trabalhado e pegando um gancho no que a Bárbara falou, eu acho que mais do que isso. O problema não é o hoje, o hoje está resolvido. Eu gosto de dizer que o Brasil já fez a transição energética se você tirar um retrato do que é a nossa matriz hoje. A gente ocupa uma posição que vários países gostariam de ocupar. Quem tem 25% da sua matriz de transporte é atrelada a biocombustíveis. Ninguém tem. Quem tem 80% da matriz elétrica renovável? Ninguém tem. Então, o problema é o futuro. O problema é o crescimento econômico, que vai vir. O problema é o crescimento populacional. O problema é como vai ser esse futuro. Que ele tem que ser sustentável, ele tem que caber no bolso da população, ele tem que ser construído compondo todos esses componentes, agregando todas essas variáveis. Então, eu tenho que ter espaço para o solar, eu tenho que ter espaço para as biomassas, para os biocombustíveis e como eu construo essa política pública, abraço essas políticas públicas nessa direção. É com o gás natural? É uma solução. São as eólicas offshore? É uma solução. É o hidrogênio? É uma solução. É o aumento dos biocombustíveis? É uma solução. São os biocombustíveis drop-in que se associam com a gasolina e o diesel é uma solução. Então, tem espaço para todo mundo. Não é uma competição entre renováveis e fósseis. Existe espaço para todo mundo para essa matriz futura que a gente vai desenvolver. Acho que isso que é importante, essa beleza do negócio. E somos muito competitivos em termos de sustentabilidade. Ainda tem espaço, Júlio, para crescer? Tem, tem espaço, sim. O que a Fernanda acabou de falar, acho que mesmo a questão do óleo e gás, você com CCS, o Brasil tem um potencial enorme de descarbonizar a operação para a produção de óleo e gás e até mesmo a questão de gas to wire, GTW, você produzir eletricidade on-site, offshore e, eventualmente, fazer a captura no local, você ter um potencial enorme no Brasil que é um dos poucos países do mundo que você tem isso. E a infraestrutura, a questão do óleo e gás aí também, que foi criada uma infraestrutura enorme na costa brasileira que poderá no médio e longo prazo você ter o CCS também lá, fazendo uma descarbonização intensa da produção juntamente com a eólica offshore. a questão é oportunidades, o Brasil tem um conjunto de oportunidades que é o único no mundo e é a questão de nós sabermos explorar todas essas oportunidades. Você me lembrou também as discussões de eletrificação e sabemos também que o setor de biocombustíveis, quando você considera toda a cadeia, ele é bastante competitivo, não é isso? Nós somos grandes produtores de energia limpa, essa energia limpa é a cogeração que torna o nosso etanol melhor do que o etanol de milho, por exemplo, no que tange a emissões, que torna, e é mais do que isso, quer dizer, acho que a gente tem na cana-de-açúcar especificamente, um dos melhores exemplos de economia circular, e tem uma grande oportunidade, de novo, sem aumentar a produção, sem aumentar o uso de terra, sem aumentar o uso da terra, sem aumentar hectare, que acho que é um tema latente, quente, que a gente precisa bater muito para que o mundo entenda que, quando a gente fala de biocombustível, essa história de competição com alimento não existe, mas é no tema da economia circular, porque a gente está indo cada vez mais usando, na sua plenitude, a energia que tem na cana. Então, a gente, sim, é muito competitivo em produção de eletricidade também, e um tema interessante, que acho que talvez seja importante a gente ter na cabeça no Brasil, é que, da mesma forma que a gente está falando muito aqui em integração, em combinação, em complementaridade, acho que a gente precisa ter consciência de que o desafio de mudanças climáticas é tão gigante, tão abissal, que não existe uma solução única, e aqui não é uma fala de negar a eletrificação, não, pelo amor de Deus, mas é uma fala de reconhecer quais são as prioridades, em que ordem as coisas têm que acontecer, e como é que você explora melhor as vocações naturais de cada país. Então, por exemplo, eventualmente, a jornada de eletrificação do Brasil deveria, na sua infância, passar pela hibridização, por quê? Porque eu já tenho o carro etanol, que, by the way, emite quando eu faço a conta desde lá do cradle to the end, que a gente fala, quando eu faço a conta desde a produção de etanol, a produção de gasolina, a produção dos carros, a produção da bateria, boto tudo na conta, até a outra ponta da queima, o carro etanol E100 hidratado já polui menos do que um carro elétrico, mesmo no Brasil, que a matriz elétrica é 85% renovável. Quando eu coloco o híbrido nessa conta, eu estou aumentando em 30% a eficiência, então, eu estou reduzindo em 30% a pegada. Quando eu pego, eu produzo etanol de primeira geração. Quando eu vou produzir o etanol de segunda geração, eu aumentei 50% a produção sem mexer lá no hectare. Então, se eu juntar, por exemplo, etanol de primeira geração, etanol de segunda geração e usar ele num carro híbrido, eu já estou trazendo aí 2,3, 2,4 vezes o que já era bom no etanol de primeira geração quando eu penso nessa circularidade. Em algum momento do tempo, eu vou ser capaz de extrair o hidrogênio não só do etanol, mas também do biogás e vou usar esse etanol nessa mesma célula de combustível que a gente está desenvolvendo junto com a Shell e junto com a USP, primeiro para usar nos ônibus, mas é a célula de combustível que poderá ser usada com seus devidos ajustes em todos os tipos de veículo, veículo leve, veículo pesado. Se eu pensar, então, em tudo que eu posso extrair do etanol até o limite de etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, biogás e biometano transformando tudo em hidrogênio usando na célula de combustível, eu cheguei a 3,2, 3,3 vezes a eficiência do meu E100 lá do começo. Então, eventualmente, a primeira infância da eletrificação brasileira talvez seja a hibridização e, ainda que eu, obviamente, acredite em eletrificação de frota no Brasil em alguma medida, talvez essa eletrificação aqui acabe passando direto para o tema da célula de combustível, que não deixa de ser eletrificação, é o mesmo conceito de eletrificação, com o benefício de que a célula de combustível pesa muito menos do que a bateria. Então, ela também é mais eficiente quando você pega todo o resto do carro, quando você pega toda a carcaça do carro. Para completar, Fernanda, é um número muito pequeno de pessoas que notaram que a produção do etanol no Brasil é uma das melhores fontes de CO2 puro. se você pegar o hidrogênio a partir do biometano produzido a partir da gasificação da vinhaça e do bagaço, pegar o hidrogênio e o CO2 puro, você tem a matéria-prima ideal para produzir sustainable aviation fuel. É a melhor fonte que nós temos já no Brasil. que é outra jornada de futuro e essa não é nem do futuro, não está nem tão longe assim. A gente que vendeu agora contratos de etanol de segunda geração para a Shell, um dos objetivos é fazer sustainable aviation fuel e esse é um setor típico onde pode até ser que no longuíssimo prazo dê um jeito de eletrificar avião, mas por enquanto não parece ser o caso. a gente precisa e o mundo as estimativas que a gente vê é que o papel dos biocombustíveis, especialmente nesses setores ditos hard to abate e a gente está falando de aviação, a gente está falando de transporte marítimo, a gente está falando de plástico, a gente está falando de transporte pesado, que a gente pode ver um cenário aí de quadruplicar a demanda de biocombustíveis até 2050. E o que eu acho interessante é que quando você fala em biocombustíveis a primeira reação é sempre pensar no waste, pensar em coleta de óleo, pensar, tudo isso também pelas estimativas que a gente vê, em 2030 você esgota a disponibilidade desse waste para fazer biocombustível. Então, é assim, pensando em oportunidade... E grandes discussões, não é, Paula? A gente falou ontem sobre o milho, agora trazendo já outros pontos, por isso que eu acho que o assunto de transição energética a gente precisa de mais tempo. Mas temos só dois minutos aí restando. Queria já iniciar uma rodada final com a Fernanda para que a gente já possa encaminhar para o final, Fernanda. Obrigada, Davi. Eu queria pegar de tudo que a gente falou, eu acho que o Brasil tem todas as possibilidades, que a gente tem como fazer isso tudo, que a gente precisa de política pública, que a gente tem que andar em uma mesma direção. A gente tem que pensar também do ponto de vista externo, que não nos parem, que nos deixem trabalhar, eu gosto muito de falar isso, que nos deixem fazer. Então, a gente precisa também ter um convencimento externo e trabalhar do ponto de vista externo de que a transição energética, ela não... Você usou uma frase que eu gosto muito ontem, né? There is no size, one size fits all solution, né? Então, não tem uma solução que é única para todo mundo. Então, o tratamento não pode ser igual para todo mundo. Então, quando você vê medidas como essa que foi lançada na semana passada, a gente estava discutindo isso esses dias, da União Europeia de taxar produtos que sejam mais emissores de carbono, né? Então, um imposto de importação maior para produtos que emitam mais. Isso deixa de fora do mercado internacional países em desenvolvimento que ainda estão atrás do seu desenvolvimento industrial, mas que, eventualmente, vão chegar lá dentro da sua curva de produção, dentro da sua curva de desenvolvimento tecnológico. Isso vai contra as regras da Organização Mundial do Comércio. Isso deixa de fora uma série de países da própria transição energética. Então, o jogo tem que ser justo para todo mundo dentro do que cada realidade de cada país, né? Então, que nos deixem trabalhar e que seja justo para todo mundo. Não pode ser a solução boa para o norte da Europa, não é a solução boa para o Brasil. Então, tem que ser fair para todos os países. Então, tem que deixar espaços de manobra para países que estão atrasados ou que têm estágios de desenvolvimento diferentes, como o Egito, como a China, como os outros países africanos, como o Brasil, para que a gente tenha tempo e desenvolvimento tecnológico para chegar lá. Ninguém chegou nesse nível de produção e nessas tecnologias de desenvolvimento de etanol que a Paula está falando, ninguém chegou ontem, ninguém vai chegar numa produção de hidrogênio, hidrogênio não é uma bala de prata, ninguém vai chegar nessas tecnologias de hoje para amanhã, a gente precisa de tempo para chegar lá, enquanto isso, não podem proibir a venda de produtos brasileiros no mercado internacional. Então, o recado seria esse. E mais uma vez, obrigada. Obrigado, Fernanda. Júlio, considerações finais? Olha, o Brasil tem oportunidades, oportunidades e oportunidades, basta sabê-las explorar e exportar para o mundo o nosso conhecimento. Isso é a mensagem final. Perfeito, obrigado, Júlio. Bárbara. Na linha um pouco do que a Fernanda colocou, isso é um próprio princípio do Acordo de Paris, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas entre os países, acho que isso vale também para a transição energética, mas lembrando que do ponto de vista de transição, o Brasil tem sido líder nessa jornada, no que lhe cabe, acho que existe um espaço grande para a gente de fato assumir um papel de protagonista e mostrar para o mundo que um país que ainda está em desenvolvimento pode sim ser líder nessa jornada como já é hoje mundialmente e recuperar também a sua liderança dentro da América Latina. A gente tem sido isso e temos feito isso no sentido de dar um exemplo de como a gente consegue construir um setor de renováveis a partir de política pública e o setor privado brasileiro tem demonstrado também que quando existe o espaço tecnológico e existe o espaço da política pública a economia responde e a indústria responde também fazendo esse desenvolvimento e indo para o país é o que a gente tem visto aproveito aqui para terminar com uma nota positiva eu falei sobre a questão da indústria e da necessidade da gente descentralizar o fornecimento dos equipamentos fotovoltaicos o Brasil inaugurou há um mês mais ou menos a maior fábrica de módulos fotovoltaicos da América Latina e quiçá isso é um primeiro passo para que a gente consiga realmente ser um hub na região para exportar tecnologia Perfeito Obrigado Bárbara Paula recado final Eu acho que a gente de novo talvez eu esteja aqui até voltando para a minha fala do início mas é uma oportunidade enorme é uma oportunidade incrível e a gente discutiu muito esse tema da transição energética justa e inclusiva e entre outras coisas é importante que a gente reconheça as particularidades então voltando aqui ao meu tema querido dos biocombustíveis a grande maioria das contas e da forma como a regulação internacional valora a redução de carbono dos biocombustíveis foi feita acima da linha do Equador ou em países de clima temperado que não necessariamente estão considerando de forma adequada a realidade da agricultura brasileira a realidade da insulação brasileira a realidade dos países tropicais então assim se a gente falando de verdade de uma transição justa e inclusiva tem que entender é uma outra forma de dizer a mesma coisa trate os desiguais desigualmente entenda quais são os desafios e no limite reconhecer que no nosso país a gente tem uma série de desafios socioeconômicos que precisam ser olhados e atendidos e tem dentro de casa uma solução que funciona então talvez na priorização dos investimentos a gente devesse também pensar um pouco nisso e o último ponto que acho que é um desafio que cada um de nós que pulou no avião aqui para vir para a COP eu adoraria que no ano que vem quando a gente vier para cá de novo a gente precisa pensar numa forma de fazer esse tipo de discussão para um público muito mais amplo a gente aqui está pregando para convertido e seria incrível se a gente pudesse encontrar uma forma de que cada um desses painéis fosse feito em inglês ou com tradução simultânea que cada pessoa que passa aqui nesse nesse entorno entra dentro do stand vê o que a gente está falando entende o que a gente está falando então acho que esse é um desafio nosso aqui me incomoda um pouco o fato da gente estar todo mundo aqui mas a gente está falando para a gente mesmo e acho que o grande desafio nosso é falar para fora e aproveitar que agora parece que tem uma tem uma janela aí para a gente para a gente falar e principalmente para a gente ser ouvido de uma outra forma com uma outra perspectiva que a gente seja capaz de parar de falar para dentro e falar para fora e de novo cada um de nós tem a responsabilidade aqui de vender o nosso peixe fora do Brasil Perfeito Paula muito obrigado obrigado a todos foi um prazer e está conduzindo esse painel novamente fechamos aqui o último painel do dia e nos vemos aí em Dubai obrigado a todos obrigada senhores palestrantes pela participação e encerramos aqui o dia da indústria no pavilhão Brasil aqui na COP27 em Charme e o Sheik tenham todos uma boa noite